Música Wanderlán Gomes, do meu lado está Euripti Ribeiro, que é consultor de finanças do Sebrae para falar de um assunto importante, que é o microempreendedor. Como é que o Sebrae está lidando com essa situação, principalmente na velha crise que todo mundo vem falando? Olha, para sair da crise a gente tem que procurar soluções, não adianta ficar chorando, o Sebrae tem uma série de oportunidades, uma série de soluções para ajudar o microempreendedor. Nós estamos lançando agora a semana de 2 a 7 de maio, são mais de 20 cursos, soluções para o microempreendedor fazer curso. Eu trabalho na área de finanças e vou lá estar presente, ajudando as pessoas a controlar o seu dinheiro, como fazer um financiamento, como fazer para crescer a sua empresa. O momento agora é de se organizar, de planejar para poder crescer quando essa crise passar. Realmente hoje o maior problema às vezes está na organização? Perfeito, olha, até foi o que nós acabamos de falar aqui na palestra, muitas pessoas não sabem nem se está tendo lucro ou prejuízo. É verdade, é verdade. Toca a vida embaralhadamente, então mistura as coisas da empresa com as coisas da família. Então o que a gente propõe? Fazer uma organização, um controle financeiro para quê? A partir daí, ela sabe o que ela ganha de fato, qual é o lucro de fato dela, o que ela poderia ir procurar num banco para investir, para melhorar as suas condições na sua empresa e até depois na sua família. Agora, quem não veio na palestra, qual o caminho? O Sebrae está aberto, ele tem vários profissionais na área de alimentação, na área financeira, na área de design. O ideal é o que eu falo para as pessoas, procurem os cursos, fazem os cursos, abre o coração, abre a cabeça, planeje, estude, o momento é esse. Estamos em crise, mas há saídas para todos. Muito obrigado, adorei essa entrevista do Euripte Ribeiro, que é consultor de finanças. Essa é a dica para você. Não fique no desespero, procure o Sebrae. Com imagens de Paulo Machado, Daniel Evangelista, direto, aqui no setor noroeste, no local onde aconteceu a palestra, para o Balanço Geral com o Vanderlan Gomes. É com você, Vanderlan, sem crise, não tem crise. O que falta é você consultar o Sebrae. Balança, Vanderlan!